das Dunas é o Cine Drive-In. Juliane Barreto acompanha ao vivo e mostra um pouquinho pra gente de lá. Oi Juliane, boa noite. Me ouve, Juliane. Oi Lídia, boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa. Olha só, essa opção de ver filme dentro do carro, aqui nas telas que se formam na estrutura da Arena das Dunas, ficou bastante forte no período mais crítico da pandemia, quando os cinemas não estavam abertos, mas continuou essa opção e hoje e amanhã tem exibição de uma adaptação do sítio do Picapau Amarelo. É uma curta que fica exibindo aqui de 20 minutos, de forma seguida das 6 horas da noite até as 10 horas da noite. A entrada é gratuita, aquele estacionamento da Arena das Dunas, só entrar pela Rua Projetada, que fica entre a Arena e o Central Administrativo. Eu volto você no estúdio, Lídia. Obrigada Juliane, pelas informações, fica a dica aí, né, pros papais e mamães levarem a criançada. E o RN2 de hoje vai ficando por aqui, desejando pra você uma excelente semana. A gente volta. Encerra o jornal com imagens aí ao vivo da BR-100. Uma ótima noite. E o RN2 de hoje vai ficando por aqui, né, pros papais e mamães levarem a criançada.